Pessoal, agora que a gente já ouviu a historinha do gato xadrez, nós vamos fazer a atividade, ok? Para fazer essa atividade, nós vamos precisar de uma tesourinha, cola e papel filipinho. O papai e a babu já vão entregar o papel filipinho assim para vocês, em tirinhas, igual a gente fazia na escola, ok? Então, aí vocês vão pegar a tirinha, lembra? Com a outra mão a tesourinha e fazer pique, 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 pique. Façam isso com o papel laranja e um pouquinho com o papel preto. Pique, 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 pique. Depois de vocês terem recortado tudo, vocês vão passar a cola dentro do corpinho do gato, não pode passar fora, tá bom? Passa a cola dentro e cola os papeizinhos, um do lado do outro. Lembrando que quanto mais pertinho a gente colar os papeizinhos, mais bonito fica, porque aí não aparece o espaço em branco, tá bom? Olha, o meu está ficando assim. Eu já desenhei o rostinho do gato, vocês desenhem também com canetinha, com lápis colorido, do jeito que vocês conseguirem e terminem o gatinho. Depois que vocês terminarem, eu quero que vocês tirem foto e manda para mim, tá bom? Beijos e até a próxima!